Vamos agora a entrevista do dia com Silvia Correia. Nosso assunto hoje são as eleições municipais do ano que vem. Nós recebemos mais um pré-candidato à Prefeitura de São Paulo. O nosso convidado hoje é o deputado federal Carlos Zaratini do PT de São Paulo. Boa noite, deputado. Boa noite, Silvia. Obrigada por aceitar nosso convite. Deputado, o senhor é um dos cinco pré-candidatos do PT à Prefeitura de São Paulo. A pesquisa do Datafolha, mais recente, indica que a ex-prefeita Marta Suplicy tem, nesse momento, o maior índice de intenção de voto entre esses nomes do partido. Eu queria que o senhor me dissesse em que pontos, em que aspectos, o senhor se considera um nome melhor do que o dela. Só para falar da pesquisa Datafolha, a Datafolha levou em conta quatro candidatos do PSDB e apenas dois do PT. E a pesquisa demonstrou aquilo que, mais ou menos, a gente já sabia, que a Marta está com 30%, que é, historicamente, a aceitação do PT aqui na capital. E o surpreendente foi a baixa intenção de voto do candidato Serra. Agora, nós estamos num processo democrático dentro do PT, um processo de debates. Estamos realizando debates em 36 diretórios zonais. Já fizemos 10, ainda faltam 26. E no mês de novembro, no final do mês de novembro, provavelmente nós teremos as prévias nessa data. 27, não é? 26 ou 27, as prévias, que vai ser uma votação entre todos os 120 mil filiados do PT na capital. Todos poderão participar. Como é que o senhor vai convencê-los? Olha, nós estamos fazendo uma discussão política sobre qual é o melhor programa, uma renovação do programa político do PT na cidade. Eu acho que nós temos duas grandes administrações, que foram da Luísa Erundina e da Marta Suplicy, com grandes realizações, mas nós precisamos avançar um pouco mais. A cidade, nesses oito anos, ela praticamente não teve nada inovador. E, ao mesmo tempo, ela se tornou uma cidade muito cara. Nós tivemos uma pesquisa agora, São Paulo, a décima cidade mais cara do mundo. E a Prefeitura tem responsabilidade nessa questão. Por exemplo, a questão tributária. Nós ouvimos falar agora no programa, uma matéria sobre multas. As multas de trânsito aumentaram a arrecadação 60%. O IPTU aumentou a arrecadação em 90%. E isso encareceu a vida dos paulistanos. A saúde... O seu mote, então, é o bolso do paulistanos. Exatamente. Porque, veja a questão da saúde. Hoje em dia, a população não confia no sistema de saúde municipal e acaba tendo que pagar um plano de saúde. Então, mesmo as pessoas que melhoraram de salário durante o governo Lula estão gastando esse dinheiro que elas melhoraram de salário pagando um plano de saúde, porque hoje em dia você demora 120 dias, em média, segundo o Tribunal de Contas, para conseguir realizar um exame médico. O senhor foi secretário da gestão de Marta Suplício. Por que agora o senhor não está reforçando esse pleito dela de voltar à Prefeitura? Porque eu acredito que nós precisamos fazer uma renovação. O senhor acha que 30% ela bateu no teto? 30%, como eu falei, 30% é a votação do PT na cidade historicamente. Nós podemos crescer, e eu acredito que nós vamos crescer, mas para isso nós precisamos ter essa renovação. Tanto a renovação política, porque a Marta já foi candidata três vezes à Prefeitura, uma delas ela ganhou. Mas nos 25 anos que nós temos eleições diretas em São Paulo, nós fizemos apenas três candidatos. O Eduardo Suplicy, a Luísa Nundina e a Marta. Então, existe dentro do partido um sentimento de renovação, de ter pessoas que venham disputar a eleição e colocar novas ideias, novas propostas. Como é que o senhor recebe essa defesa que o ex-presidente Lula faz do ministro Fernando Haddad, e até em alguma medida contra as prévias? Isso não é um andar para trás na democracia interna do PT? Olha, o presidente Lula, na abertura do Congresso, a semana passada, do PT, em Brasília, ele falou, olha, dizem por aí que eu sou contra as prévias, mas quem criou as prévias no PT fui eu. Mas ele continua sendo a favor dessa vez, agora? Não, ele falou que é a favor das prévias. Logicamente que se não houver necessidade, não se faz prévias, mas nós temos cinco candidatos. Outra questão é o presidente Lula identifica a questão da renovação como uma coisa importante. E ele tem uma relação mais próxima com o Fernando Haddad, que foi seu ministro, e continua ministro hoje da educação. Agora, eu estive conversando com o presidente Lula, e ele me falou, olha, Zaratini, não se preocupe, porque qualquer um de vocês que for o candidato, eu vou fazer campanha da mesma forma. Deputado, o senhor falou no Congresso do PT, a resolução, ela quase libera todo tipo de aliança com qualquer partido. As alianças do PT com o PSDB nas cidades aumentaram vertiginosamente entre 2000 e 2008, né? Foram de 9,9% para 21,9%. Como é que se explica isso para o eleitor? Na verdade, a resolução trata, a restrição ao PSDB, DEM e PPS, se trata das cidades com mais de 150 mil eleitores. Isso que eu queria que o senhor explicasse. Por que essa não pode e a pequenininha pode? Exatamente, porque nessas cidades a eleição é mais politizada. São eleições com colégios eleitorais, geralmente, inclusive, com televisão, né? Com transmissão de propaganda através da televisão. Nas pequenas cidades, muitas vezes a formação política das cidades não é exatamente essa que se tem a nível nacional, a nível dos estados e das grandes cidades. Então, nesse aspecto, o PT vai fazer uma política mais ampla que, eventualmente, a gente faz uma oposição maior, até mesmo a um partido que hoje está no campo aliado do governo federal e acaba se coligando com esses outros partidos. Mas nós temos uma linha que, nas grandes cidades, nós vamos estar restringindo essas coligações. Quero fazer três perguntinhas rápidas, tem que ser papo um que a gente não tem mais tempo. Como é que o senhor votou no caso de Aqueline Roriz? Olha, eu votei pela cassação porque, realmente, nós acreditamos que ali nós deveríamos fazer... Enfim, o Congresso deveria examinar melhor essa questão. O senhor votaria a favor de um novo imposto para financiar a saúde? Não, eu acredito, como disse o próprio ministro Padilha, que nós, primeiro, temos que fazer uma melhor utilização daquilo que nós temos. Certo? Nós temos que avaliar e utilizar melhor. Hoje em dia, em São Paulo, por exemplo, o número de mamógrafos daria para se fazer 50% a mais de mamografias do que é feita na cidade de São Paulo. Então, vamos usar melhor o que nós temos, vamos fazer uma gestão mais eficiente da saúde. O senhor já pegou carona em aeronave de empreiteira? Não. Obrigada, deputado. Uma boa noite para o senhor.